Salve, salve rapaziada, seja bem vindo ao meu canal, esse é o quarto vídeo da série Resident Evil 4 Galera, nesse vídeo eu não vou tá comentando muito, nem tá falando demais, porque eu tô com problema no áudio Então, nos próximos vídeos terei consertado esse problema, tá galera? Então vamos lá, curte o jogo aí, vamos nessa Basta! Apenas! Pega! 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 Pega, amigo! Os vou romper a pedazos! Pega! 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 Perque parecido! Eu vou romper os pedazos! 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 No nicho! Isso está agora! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.